Nesta noite de domingo, uma operação da companhia Tático Móvel resultou na apreensão de duas armas de fogo, uma pistola calibre .380 e um revólver, além de munições, em Caratinga. A ação, que teve início pela manhã, teve como ponto de partida a informação de que um fugitivo da polícia estaria escondido na cidade. Nós recebemos informações do grupo FICO, de Beladares, e da Polícia Civil do Espírito Santo, de que um cidadão, que foi autor de homicídio na cidade de Galiléia, estaria homisiado aqui em Caratinga. Nós realizamos um monitoramento e constatamos que ele estava na casa do pai dele. Fizemos um cerco ao local, fizemos um contato com o pai desse cidadão, que nos franqueou a entrada. Mas no momento que ele percebeu que a polícia militar ia adentrar o imóvel, ele quebrou o telhado do terraço dele e invadiu várias outras residências. Fizemos um cerco no local e conseguimos prender ele dentro de uma segunda residência ao lado da dele. Nós tínhamos informação que esse cidadão também estava portando uma arma de fogo, possivelmente a arma que ele utilizou nesse homicídio na cidade de Galiléia. E durante as intervenções, as outras equipes conseguiram lograr isso aí na apreensão de outras armas de fogo. Durante a continuação das investigações, a polícia identificou uma possível conexão com outro indivíduo. Os policiais perceberam uma atitude suspeita por parte desse segundo homem, que havia estado na companhia do fugitivo. Sargento Cota informou que uma perseguição pelas ruas do centro da cidade teve início, culminando na apreensão do revólver. Então chegou para nós, durante o encerramento dessa ocorrência do primeiro preso, que esse segundo indivíduo estaria transportando uma arma de fogo. Essa arma de fogo poderia pertencer ao primeiro preso, poderia inclusive ter sido utilizada nos crimes imputados a ele, os crimes em questão. Esse indivíduo aí, em dado momento, ele foi avistado na motocicleta que ele conduzia, motocicleta vermelha. A gente já tinha a placa, porque a gente tinha abordado ele no início do dia, durante a primeira ocorrência. E foram compartilhadas as informações via rede rádio aí. E esse indivíduo iniciou a fuga lá no bairro Santa Cruz. Ele desceu toda a extensão aí da rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho. E ali na rua Capitão Paiva, onde chega ali no final da Dênio Moreira, o início aliás, ele passou, então, a conduzir na contramão. Ele passou a conduzir aquele pedacinho ali da Capitão Paiva na contramão, sentido centro. Ele acessou a rua Raul Soares, empreendeu altíssima velocidade ali na rua Raul Soares, na contramão, ameaçando os demais condutores que tiveram que sair da frente para ele passar, pedestres que tiveram que correr das margens da rua para não serem atingidos. E a equipe GPMO, a gente estava seguindo ele. Em dado momento ali, ele entrou também no cruzamento da Praça Getúlio Vargas. Acessou ainda a Doutor de Paula Maciel, tudo isso na contramão e em alta velocidade. E no calçadão ali, ele pegou o sentido ao centro, também na contramão. Fez a conversão ali na Praça Cesar Alvinha, ainda na contramão. Só que, tendo em vista o conhecimento das rotas por parte dos militares do GPMO, nessa data aí, a gente, conhecedores das ruas, sobretudo da área central, nós nos dividimos ali e foi possível a captura desse indivíduo. Quando ele já estava acessando a dona Julica, tentando retornar na rua dos Correios ali, a motocicleta dele veio a deparar de frente com uma das motocicletas da nossa equipe GPMO. E aí o indivíduo foi contido no local ali e constatado que ele estava com uma arma de fogo na sua cintura. Essa arma de fogo que foi apreendida é o revólver calibre .32, com a numeração suprimida, que na ocasião parece que ele estava apenas transportando essa arma, possivelmente, né, de um ponto a outro, tendo em vista que ela não estava municiada, aparentemente não iria ser feito o uso imediato ali, né, num primeiro momento. A motocicleta dele aí, a CB300, foi apreendida também, né, diante de toda a situação que ocorreu aí, que ela foi utilizada. Na sequência da operação, os policiais retornaram ao imóvel onde o fugitivo estava escondido e encontraram uma pistola .380, além de munições. Todo o material apreendido foi apresentado ao delegado de plantão, que tomará as providências legais cabíveis. Passamos a refazer o caminho percorrido por ele. E no terraço da casa dele, onde tem uma caixa d'água de difícil acesso, a caixa, inclusive, é essa que ele passou por cima dela para fazer a fuga, né, para pular para a casa do lado. Então, atrás dessa caixa d'água, a gente localizou um pacote, né, uma sacola plástica, e dentro dessa sacola, um local de bastante difícil acesso, mas dentro dessa sacola nós localizamos uma pistola Calip 380, né, e através dos nossos sistemas, né, informatizados, nós constatamos que essa arma havia sido furtada na cidade de Marataízes, contudo, era uma arma devidamente registrada, legalizada, pertencente a um indivíduo mineiro.